Vocês vivem pedindo pra ver as carpas comendo, então hoje eu vou tratar elas aqui pra vocês verem e vou mostrar tudo pra vocês. Vem comigo! Esse aqui é o potinho que eu guardo as rações delas, tá pessoal? Essa aqui é a raçãozinha que eu trato elas. Eu quebro a ração no meio, pessoal, tá? Quebro no meio, pego uma de cada cor aí, tá? Diversifico bastante as cores e vou quebrando. Aí eu jogo tudo pra elas lá, pessoal. Já estão ali querendo comida, ó. Joguei lá, pessoal. Agora eu vou deixar pra vocês as imagens delas comendo aí. Tchau. Tchau. Tchau.